Então vamos recapitular. A mente de Eva tinha quantos guardas sem olhar? Cinco. Quais eram? Faculdades superiores da mente. Consciência, razão e juízo. O que é consciência? É a parte da mente que sabe o que é para fazer o certo. Isso. A razão, ela pesa, ela analisa. E o juízo? Decide. As faculdades inferiores da mente. Apetite e paixões. Tem a ver com o quê? Com sentimentos. É o que a gente vai ver agora, o que aconteceu na mente de Eva. Então antes do pecado como era? Consciência, razão e juízo dominavam quem? Os apetites e paixões que ficavam subjugados, certo? Então as faculdades superiores tomavam todas as decisões. E as faculdades inferiores estavam em sujeição à vontade de Eva. Nós já vimos em Tiago 1, 14, 15, que a tentação por si mesma não é pecado. Então a tentação tem que vencer quais guardas? Os primeiros guardas, né? Que estão consciência, razão e juízo para tomar o quê? A nossa vontade. Então Satanás veio a Eva e disse. É verdade que Deus disse que vocês podem comer de toda a árvore do jardim? Então é como se Satanás dissesse. Olha, ele falou para você não comer, mas Deus está mentindo. Não é verdade? Ele não te ama, ele está retendo algo de bom de você. Vocês estão entendendo qual foi a malícia de Satanás, né? O que ele usou? E você não vai morrer. Você sabe que se você comer desse fruto, você vai se tornar igual a Deus? Seus olhos se abrirão? Só recapitulando, tá gente? E você, aí ele introduz o erro. Certamente não morrerá. Agora vamos ver. Como que a consciência de Eva estava respondendo esse ataque de Satanás? O que a consciência falou em relação ao fruto? Não coma. Não coma. Se você comer, você vai o quê? Morrer. Foi a consciência que disse. Então a função da consciência é responder imediatamente o que é certo. É fazer a coisa certa. A consciência é a parte da mente que está disposta a fazer a coisa certa. Então a consciência de Eva disse. Não coma. Deus te ama. Se você comer, você vai morrer. Isso, exatamente. Não faça. Não faça. Não coma o fruto. A consciência estava pronta a fazer a coisa certa. E o que que Satanás quis dizer quando falou pra Eva? Você vai se tornar como Deus. O que que ele estava querendo dizer? O que que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que Deus estava errado, né? Você vai ser igual a ele. Ele está retendo coisas boas de você. Ele estava tentando algo, querendo dizer que Deus estava retirando algo de bom dela. Então a consciência vai e escolhe o que é certo. Não comer o fruto. Então a consciência falava. Não coma. Deus não está privando nada de você. Ele te ama. Ele quer você viva. Se você comer, você vai morrer. E você não pode ser igual a ele. Aí vem a razão. O segundo guarda da faculdade superior da mente. O que que vocês acham que a razão fez? O que que ela faz? Ela pondera. Ela compara. Então ela deve ter falado. Bom, se eu comer, eu vou morrer. Se eu não comer, eu vou continuar viva. Deus me ama. Então vamos ver os questionamentos da mente de Eva da razão. Então ela ficou. Devo comer ou não devo comer? Deus me ama ou Deus não me ama? Morrerei ou não morrerei? E quem é que toma a decisão? O juízo. Então a consciência falava. Deus a ama. Não coma. Você vai morrer. Aí a consciência perguntava. O que que está acontecendo com você, Eva? Você não está com fome. Por que que você quer comer? A consciência trabalhando. É como ela falou. É o Espírito Santo trabalhando na nossa mente. Não faça. Isso está errado. Não faça. Você vai morrer. E a morte é eterna. Esse é o alerta do Espírito Santo para nós. Aí quem toma a decisão final? E o que que o juízo fala? Hã? Não. O juízo, ele também vai seguir os outros dois. O que que o juízo fala? Não é para comer. Não coma. Não é isso? Então quais são os três guardas superiores? Consciência, razão e juízo. E os três falando. Não coma. Se comer, vai morrer. Então essas três estruturas da faculdade superior da mente estavam dispostas a obedecer a Deus. Estavam querendo dizer que Eva tinha que obedecer a Deus. Claro, gente, que não é nenhum guardinha que está aqui dentro, né? Vocês estão entendendo. Isso aí é para a gente compreender o que aconteceu na mente de Eva. Uma luta. Uma luta espiritual. Como acontece também na nossa mente. Então o juízo de Eva disse, entre aspas, se eu comer desse fruto, Deus disse que eu morreria. Olhe para todas as árvores do paraíso. São lindas. Eu posso comer todas. Menos essa. Não é? Então Deus não está retendo nada de mim. Eu não vou comer. Então a consciência falava, não, não, não. Faça a coisa correta. A razão ficava, né? A razão não fica te estubeando não, tá? Ela só analisa. Ela não é duvidosa, não. Ela só analisa. E o juízo fala, não faça. E os três juntos, o que falaram? Não coma. Isso. Mas, quem vem agora? Vem o apetite. E o que o apetite fala para a Eva? Coma. Esse fruto é delicioso, ele é lindo, você vai ter poderes especiais. Coma. E ela estava com fome? Não. E ela achou que o fruto realmente tinha algo especial. Então, na verdade, o apetite deseja aquilo que é posto diante dele. Vocês já tentaram? Vamos pensar assim. Vamos ver o que acontece com a gente. Às vezes a gente acaba de comer. Está com o estômago cheio, bonitinho, forradinho. Aí bota uma coisa que você gosta. Sei lá. Um sorvete de morango. Um açaí. Geladinho. Um açaí geladinho. Aí você fala, hum, eu acho que eu vou comer. Não está nem com fome, gente. Não está nem mais aguentando. Não tem nenhum espaçozinho, né? E vai lá e come. Mas é açaí. Mas é açaí. É, gente. É o apetite. Porque o apetite, ele deseja aquilo que é posto diante dele, né? Na frente dele. Então, o apetite falou. E a paixão? O que vocês acham que a paixão disse? Come. Nossa, esse fruto é lindo. Pode comer, né? Ele vai te dar coisas boas, a paixão falava. Então, ficava aquela luta na mente de Eva, entre as faculdades superiores da mente e as faculdades inferiores. Um fala, não coma, não coma, não coma. E o outro fala, come, come, come. Esquece as consequências. É, não liga. Seus olhos se abrirão. Você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Vai ser mais feliz. Você é mais que isso. É, você é mais que isso. Olha as sugestões. Aí a razão falava, como é que você pode dizer isso, Eva? Deus te ama. Ele mandou anjos. Ele te deu todas as coisas belas. Ele tem prometido que não vai reter nada de você. Cumpre. Ele cumpre o que está na mente dele. E lá em Gênesis 3, 6 fala, e viu a mulher que aquela árvore era boa de se comer, agradável aos olhos. Nós já vimos que a árvore não tinha nada de mais e ela viu algo diferente na árvore. Como eu falei, o pecado é pintado com cores belas. Ele é ofuscado com luzes. Para deixar o quê? Atrativo. Né? Então, qual é a parte da mente que Eva está lidando? Qual é a parte? Gente, Eva ouviu quais guardas? Os três primeiros ou os dois últimos guardas? Os inferiores? Ela ouviu os dois. Mas, mais especificamente, apetites ou paixões? Ela caiu pelo apetite. Olha o que falam em patriarcas e profetas na página 52 a 55. Eva creu realmente nas palavras de Satanás e descreu das palavras de Deus. E isto foi o que levou à queda. Então, foi isso que levou à queda. Olha só que interessante. No juízo, os homens não serão condenados porque, conscienciosamente, creram na mentira, mas porque não acreditaram na verdade, porque negligenciaram a oportunidade de aprender o que é a verdade. E vocês estão aqui para juntos aprendermos o que é a verdade. Não creiam na mentira, porque muitos vão falar mentiras para vocês, dentro da própria igreja. É triste. Mas não creiam na mentira, porque nós vamos nos perder se não atentarmos para a verdade. E a verdade de Deus está plenamente revelada em sua palavra, na Bíblia e no Espírito de profecia. Então, Eva, ela creu na palavra de Satanás, mas ela não acreditou nas palavras de Deus. Eva, agora, estava com fruto na mão e Adão percebe algo diferente nela. Gente, como é que era a roupa deles? A glória. Eles eram revestidos de luz, né? Da glória de Deus. E a Bíblia fala que, quando nós pecamos, estamos o quê? Destituídos da glória de Deus. Então, ele viu que a Eva não estava mais com as vestes de glória. Ele viu que alguma coisa errada tinha acontecido. Imagina o coração dele. Ele teve dor no coração. E agora? O que que eu faço? Aí ela vem com fruto, né? Ai, amor, olha só. Eu estou só tocando nele, eu comi, não aconteceu nada de mal comigo. E ele sabia que se ele comesse, morreria. Então, Satanás agora estava tentando alcançar Adão, através da esposa. E ela vai e fala pra ele, coma. O que que ele deveria falar? Não vou comer. Deus falou pra não comer. O que que a consciência dele falou? Então, vocês já sabem? Não coma. A consciência é parte da mente que sabe o que é o certo. É o que tem que fazer. Não, eu não devo comer. Deus já me falou, não vou fazer isso. O que que a razão disse? Se eu comer, eu vou morrer. Então, ela começa... É melhor não comer. E o que que o juízo de Adão falou? Decisão final. Não coma. Se comer, eu vou morrer. Então, agora os três guardas estavam falando, Adão, não faz isso, Adão. Não faça, não siga o que a sua mulher tá sugerindo. Ela foi enganada, ela já caiu. Ela vai morrer. Mas você pode não morrer. Então, veio o apetite. O que que o apetite falou pra Adão? Coma. Coma. Por quê? O fruto é gostoso. Se a Eva comeu, tá bem, tá viva, não aconteceu nada com ela, come. Adão decidiu morrer por amor. Sim. A gente vai ver agora isso. Olha só. O fruto é tão belo, eu vou comer. O que que a paixão falou, gente? Paixão de Adão. Por quê? Isso. Por que que Adão caiu pela paixão? Eva caiu por onde? Pelo apetite. E Adão caiu por onde? Por que que ele caiu pela paixão? Olha a Eva. Olha a sua esposa. Ela é linda. Você a ama. Como que você vai viver sem ela? Como? Do que a Deus. Exatamente. Acima. Então a paixão foi o guarda inferior, né? Que abriu a retaguarda pra Satanás entrar. Como? Você não poderá viver sem a Eva. Sem a sua esposa. Então, gente, olha lá. Em 1 Timóteo 2,14 fala que Adão não foi enganado. Olha só. E Adão não foi enganado. Mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Por que que Adão não foi enganado? Porque ele sabia. Ele sabia. Que se ele comesse, eles morreriam. Então, qual foi a parte da mente que Adão ouviu? A paixão. As faculdades inferiores da mente. Mas especificamente, qual? A paixão. E olha que coisa terrível, gente, que aconteceu no mundo. Assim, desse modo, olha. As faculdades inferiores da mente passaram a dominar os apetites e paixões. E nós somos assim. Apetites e paixões dominam a consciência, a razão e o juízo. Então, a natureza pecaminosa nós passamos a ter. Não confundam natureza com caráter. O grande conflito que está acontecendo hoje na nossa igreja é a confusão entre os termos natureza, pecaminosa e pecado. Ter natureza pecaminosa não é pecado. Então, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. Então, o resultado da queda, todos os descendentes de Adão têm as faculdades inferiores, apetites e paixões dominando a consciência, a razão e o juízo. Olha o que fala Sinais dos Tempos, de 29 de agosto de 1892. Há muitos que, em seus corações, murmuram contra Deus. Eles dizem, herdamos a natureza decaída de Adão e não somos responsáveis por nossas imperfeições naturais. Não é isso que o homem fala? Eu não consigo vencer o pecado porque eu tenho a natureza caída. Não é essa frase que a gente fala hoje? Aí ela continua. Eles acham errado os requisitos de Deus e reclamam que ele exige o que eles não têm poder para dar. Satanás fez a mesma reclamação no céu. Mas esses pensamentos desonram a Deus. E o Senhor conhece os nossos pensamentos de longe. Os homens argumentam que nascem com fortes paixões e apetites. E estão cercados de objetos que solicitam o pecado. Mas Deus responde, enviei o meu filho, que era igual a mim mesmo, para que ele pudesse viver um exemplo na terra e morrer pelas transgressões do homem, para que você não cometa erros ou falhas na obtenção da vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Então, Jesus é o nosso modelo. Muitas pessoas só querem aceitar Jesus como nosso substituto. Ele morreu no meu lugar e pronto. Não, ele veio nos mostrar como nós devemos ser. Tá, então, gente? É, Sinais dos Tempos. É uma revista, né? É um periódico... É, 29 é porque é por mês, né? É o Sinais dos Tempos, o periódico de 29 de agosto de 1892. Lá em Mateus 24, 37 a 39, fala assim... Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, gente, o verso 38 fala que antes da vinda do Filho do Homem, como estaria vivendo as pessoas? Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, ou seja, vivendo a vida. Ah, pegou, né? Isso aí. Exatamente isso. Então, qual é a parte da mente que Jesus está referindo aqui? Apetites e paixões, né? Casando-se e dando em casamento. Gente, é errado casar? Não. Não tem problema nenhum ter essa paixão. Qual é o problema? Deixar essa paixão dominar a consciência a razão de uso. Vocês estão entendendo, né? Então, não tem problema algum em ter apetites e paixões, desde que estejam subjugados. Então, a parte da mente que Jesus está falando aqui são as paixões. Então, não tem problema nenhum. Né? E tem algum problema em comer, por exemplo? Alguma coisa? Tem problema em comer? Qual é o problema do apetite? Hã? Isso, dominar a consciência, a razão e o juízo. Então, vocês entenderam que Deus criou Adão e Eva antes do pecado com apetites e paixões? O grande problema seria eles dominando a consciência, a razão e o juízo. Então, essa é exatamente a condição do mundo imediatamente antes da volta de Cristo. Os homens submissos aos apetites e paixões. As faculdades inferiores da mente. E essa será a condição do mundo até o fechamento da porta da graça, tá gente? E a coisa só vai piorar. Apetites e paixões vão tomar conta dos seres humanos de uma forma assustadora. Olha que interessante. Os animais usam uma parte muito reduzida do lobo frontal. 4 a 5% até os animais que têm mais habilidade como um leão. O homem usa menos de 33% do lobo frontal. Para vocês terem uma ideia, o cérebro humano tem cerca de 900 núcleos de nervos que a ciência não sabe para o que serve. Não sabe. Isso aqui é um mistério. A caixa preta. É, a caixa preta. Por quê? Depois que nós formos para o céu, as faculdades humanas superiores vão continuar se desenvolvendo. Desenvolvendo, desenvolvendo por toda a eternidade. Esses núcleos vão aflorar, né? Então, Deus nos criou com essa capacidade de desenvolver cada vez mais o nosso caráter, né? Então, nós não temos muita diferença com os animais quando estamos subjugados a apetites e paixões. Não tem muita diferença do ser humano por um animal. Então, o que está sendo controlado pelo apetite e paixões não é muito melhor do que os animais. E isso é muito importante, gente. Sabe por quê? Nos últimos dias, quando o sinal da besta for lançado, os homens receberão o sinal da besta por responder aos apetites e paixões. Se nós tivermos consciência, razão e juízo dominando os apetites e paixões, nós não receberemos o sinal da besta. E receberemos apenas o sinal de Deus nas nossas frotas, né? Sim, com certeza, de preparo, né? Então, se nós cedermos apetites e paixões, nós receberemos o sinal da besta. Mas olha que coisa linda, gente. Como é o maravilhoso plano da redenção. Através do plano da salvação. Através da conversão e justiça pela fé. Deus vai restaurar a nossa mente para o que era antes do pecado. Como? A capacidade de responder apropriadamente a consciência e a razão e juízo. Quando somos verdadeiramente convertidos, nós dominamos apetites e paixões. A consciência, a razão e o juízo mandam na nossa vida. É a hora que passa aquilo na nossa frente querendo comer e você fala, não vou comer porque Deus não quer que eu coma. Gente, a reforma de saúde tem que começar na mente. Existem vários motivos para fazer reforma de saúde. Você pode fazer reforma de saúde para ter saúde. É um bom motivo? É. Plausível? Você pode fazer reforma de saúde por pena dos animais. Você pode fazer reforma de saúde para proteger o meio ambiente. Isso aí os naturalistas fazem direto. Mas existe um principal motivo para fazer reforma de saúde. O Espírito de profecia fala que é para ter perfeição de caráter. E porque Deus pede. Então não é simplesmente, ah, eu vou comer o natural para me fazer bem. Não. Eu vou comer o natural para eu estar firme, de pé, naquele glorioso dia da volta de Cristo. Para dominar o meu apetite. Dominar a minha paixão. Porque quando você faz reforma de saúde, você tem mais força para dominar as paixões. Olha que interessante. Então isso aqui é conversão. O convertido é assim. Olha, quando eu montei esse estudo, eu falo, Senhor, misericórdia. Eu vejo que eu não sou convertida. Porque nós ainda temos apetites e paixões ainda dominando. Então temos que clamar ao Senhor que nos ajude a ter a consciência, a razão e o juízo dominando as nossas mentes. Então a vontade é a forma de governo da mente. É o local da mente onde exercitamos a efetivação de quê? Da decisão. Nós temos a opção de decidir. Então assim, a gente tem que ver que nós não podemos deixar os apetites e paixões tomarem a nossa vontade. E o amor de Deus é governado por um princípio racional expresso aonde? Na sua lei. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos amando a Deus. Então o homem e o amor do mundo são governados por emoções e por sentimentos. Mas é a nossa vontade que escolhe quais guardas vão dominar a nossa mente. É a nossa vontade. E isso a gente pode exercer o poder da nossa vontade. Claro, com o poder de Deus. Então como consequência da má escolha, o que aconteceu com Adão e Eva? Foram aonde? Pra onde? Expulsos do Jardim do Éden. Por que que eles foram expulsos? Sim, mas eles teriam acesso a que árvore? Da vida. E eles seriam o quê? Pecadores e mortais. Então a árvore da vida foi retirada, né? E eles foram expulsos. Olha lá, Gênesis 3, 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O que que isso significa? O que que a folha de figueira fazer a vental para se cobrir significa? Nudez com a própria justiça, com a sua própria força. Isso é importante a gente saber que a vitória sobre o pecado não vem com a força própria. É um conjunto, é o esforço humano aliado ao poder de Deus. Sem o poder de Deus não somos nada. Mas nós temos uma parte a desempenhar no processo da salvação. Né? Escolher. Isso. Fazer a vontade de Deus. Então o homem tenta justificar seu erro se escondendo atrás das suas próprias vestes. Isaías 64 fala que a nossa justiça são como trapo de imundice. Vocês sabem o que é trapo de imundice? Sim. Mulheres sabem, né? Pois é. Antigamente não existia absorvente, né? As mulheres usaram aqueles paninhos. Aquilo é chamado de trapo de imundice. Então, a nossa justiça é como aquilo. Não é nada diante de Deus. Gênesis desprezível. Gênesis 3, 8 fala. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim na viração do dia. Deus ainda ia falar com eles, né? Todo dia. Aí quando chegou no momento de Deus falar com eles, eles se esconderam. E Adão e Eva e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse, onde estás? E ele disse, eu ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nua e escondi-me. Gente, Deus não sabia onde ele estava? Sim. O que Deus queria que ele fizesse? Auto análise. Auto análise. Reconhecesse. Senhor, eu errei, eu pequei. Mas o que ele fala? Ah, eu vi que eu estava nua e me escondi. E depois ele continua. Aí Deus pergunta, por que que você comeu? Ele, ah, mas a mulher que o Senhor me deu fez eu pecar. Sempre a gente bota a culpa em outro quando a gente peca. Não é verdade? A gente bota a culpa em Satanás. Nem sempre ele é culpado em uma das nossas escolhas, tá gente? Então, aí ele vai e fala pra Eva, mas Eva, o que aconteceu? Aí ela fala, ah, mas a serpente que o Senhor fez, ela me fez cair. Então, sempre a gente vai botando culpa em outro. E foi assim que aconteceu. Sim. Uma escolha. Não. Também não é assim, calma. Tem coisas que a gente faz. Ele tenta e você cede, né? Ele tenta. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tudo a árvore de que te ordenei que não comesses? Vocês estão percebendo nesse diálogo a bondade de Deus? E como Deus está dialogando com ele? E está fazendo ele reconhecer o erro? Porque Deus sabia que ele tinha comido, não sabia? Sabia, mas fala. Por isso que lá fala, sim, entremos juntos em juízo. Lá em Isaías fala, né? Me conta. Arrasoemos. Vamos conversar. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Então, Deus quer que a gente dialogue, que fale, Senhor, eu pequei. Não é assim, Senhor, eu perdoe os meus pecados. Gente, não é assim que a gente tem que confessar pecado. Senhor, eu roubei, eu matei, eu fiz isso, eu falei mal disso. É especificar o pecado. Nós temos que conversar com Deus. Nem querer justificar o pecado, né? E nem justificar. Eu fiz por isso. Eu fiz por aquilo. Então, disse Adão, a mulher que tu me destes como companheira, ela deu da árvore e eu comi. E disse, Senhor, a mulher, por que fizeste isso? E a mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Então, o Senhor disse para a serpente, por quanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, olha só. A serpente que era linda, colorida, tinha asas, ela passou a ser o quê? Esse animal rastejador, né? Então, a serpente passou a rastejar. Mas preste atenção no verso 15. Que vai ser importante para a gente entender os estudos posteriores, de amanhã e depois. Porém, inimizade. Mas eu vou dar uma deixa para vocês. Entre ti e a mulher. Quem é o ti? A serpente, satanás. E a mulher? Quem é a mulher? A igreja, o povo. Inimizade. O que é inimizade? Ódio. Repulsa. Não tem impacto com ela. Totalmente separado. Diferente. Entre a tua semente, de satanás, e a semente da mulher. Esta te ferirás a cabeça. A gente vai ver quem é que vai ferir a cabeça da serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. O que foi? A gente não vai estudar agora a ferida da cabeça da serpente. Vou deixar para depois. Mas já vamos botando uma interrogação na cabeça. Quem pisou na cabeça da serpente? Foi Jesus? Vamos ver. Quem foi ferido no calcanhar pela serpente? Não, guarda aí para o outro dia. Jesus foi ferido no calcanhar. Mas vamos deixar a cabeça para depois. Vamos estudar a cabeça depois. Mas Jesus foi ferido no calcanhar. Quando? Na cruz. Na cruz. Foi uma dentada. Ele achou que pudesse derrubar Jesus. Achou, né? Apenas. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. O que significa? Fica as vestes da justiça de Cristo. Somente essa pode encobrir pecados confessados, né? Então a pele do cordeiro representava as vestes de Cristo. A única justiça que pode redimir o pecador arrependido. Agora a nossa pergunta é. Continuaremos nos escondendo atrás das folhas de figueira? Ou aceitaremos as vestes brancas da justiça de Cristo para a nossa salvação? Eu pergunto a vocês. Quais faculdades vocês querem que mande na sua mente? Que mande na sua vontade? As superiores ou as inferiores? Superiores. Gente, escolher a morte eterna é uma escolha errada. Não é ser sábio. E escolher apetites e paixões é escolher morrer para sempre. Então que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude a ter as faculdades superiores da mente, a consciência, a razão e o juízo, dominando os nossos apetites e paixões. Pelo poder de Deus, não por força própria. Se você tentar parar de pecar sozinho, você vai pecar só de falar. Pare de pecar. Isso já é pecado. A gente vai entender melhor essa questão do pecado nos próximos estudos. Tchau. 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 Tchau.